Música Eu peguei tá galera Porém aqui agora Ele não tá, aqui ó, dropou um evento aqui Tá, dropou um evento aqui Agora ó Tem zumbi aqui, o som do jogo Parece que ele não toca a musiquinha do jogo Quando tem evento no mapa Tá galera, eu não vou conseguir fazer Esse burger de jeito nenhum Burger Eita nóis, ele viu a gente Toma Tô poderoso aqui mano Beleza galera Deixa eu ver se dá pra gente abrir essa porta Não vão levar, eu convido Eu saio correndo galera Olha lá, olha lá Eita nóis, mata ele não E agora, a gente salvou ele, ganhou alguma coisa Peraí, ô rapaz Você tá querendo vir pra cima de mim Ah não Pô véi Vai lá, vai, vai, vai Bôninho, mata ele, vai Eu deixo essa com você Vai Bôninho Boa Ah mano, o cara O cara vem parecendo um menino no soco Cara Eu tô com a melhor arma do jogo aqui Cara Deu até dó de gastar ela, né galera Vocês viram? É que é a melhor arma do jogo Tentou pra ver se tem o bug do esquete Eu vou caçar, né mano Eu tenho que caçar Galera Agora vamos a caça Tá Parece que não dropou Eita nóis Que susto Olha isso daí, ó 80 rastejante Aqui parece que não dropou nada de novo não Tá galera Opa Tijolinho Ah não Rapaz E fomos surpreendidos novamente Né galera Tijolinho, garoto É uma obra, construção Rapaz Galera Esse tijolinho ali É um Reboliço Pra você fazer Cada um desse Tá Beleza Aqui vem o barato da construção de novo Tá E aquilo ali É subnormal Ah, não vou ficar gastando arma assim não Galera Vamos colocar essa daqui Beleza E o facon Facon Ah, explosão Cara A gente tem que ver a explosão Só que eu não tô vendo ninguém Pra gente explodir Cara Esses zumbis são fracos Sai daí, ó Hoje Opa Aí garoto O que que temos por aqui Opa, saio Galera Essa aqui é a novidade É a novidade É a novidade Tá Vai levantar Levanta logo Levanta que a gente derruba Ó É o soldado Já era esse soldado Aí, tá Foi abatido Tadinho Vamos colocar aqui agora Cadê Ó Aí, ó Tá, galera Deiro do comboio Aí, tá Beleza Uma glockzera ali Meia vida Bem mais que meia vida Caraca, mano Roupa completa Da militar Cara Olha isso Ué Uma roupa completa É surpreendente É surpreendente É simples Mas surpreendente Galera Vamos sair daqui Agora Mapa aí Então aproveita A dica que eu entrego É aproveite Aproveite É o máximo Isso aí pode ser Algum evento Temporário Ou pode ser que fique Desse jeito Pra sempre Consegue Tá, galera Ó Máximo Mais uma novidade Eu peguei essa aqui Mostrando no vídeo de hoje Eu pensei que ia sair um urso Daqui, né É, sabe que ia sair um urso Daqui Não, tem que ter cachorro Cara É aí, Jonas Tem aquele cachorro lá Que encontra aí Tem saros É, não foi assim Tão raro, não Mas três placas De alumínio Né Pra iniciante Uma maravilha Tá, galera Lobo cinzento Fá Fraco, tá Rau Beleza Vamos no outro ali, ó É outro Outro lobo, tá Aqui era um acampamento Né, galera Beleza Já era Vamos ver o que tem Nesse acampamento aqui Será que vai vir Intensos interessantes Ou intensos básicos Tá Tá E o whisky Gostei, não Vamos ver esse outro aqui Aí, casquinha Foi esse aqui que você pegou O outro do comboio, mano Tá Ó Rapaz 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 Me impressionou isso, tá Eu pensei que eu ia sair daqui Falando, mano Não sei Tem nada de interessante aqui, não Ó Rapaz Três, cara Não foi nem um Nem dois Foi três Poxa vida, hein Três polímeros Beleza Ó Aqui, tchari Caraca, doideira Olha esse daí, tá Vamos ver Isso é na mata, mano Achar três polímeros Na mata de pinheiros Eu vivi pra ver isso, tá Tem um carinha aqui, hein, galera Ah Esse aqui Olha as minas Eita Pica doideira Olha o Chuck Chuck Norris Ataduras, tá Esse aqui que eu acho que apareceu pra casquinha Tá Pra tá entregando ataduras pra ele Eu não tenho nenhum aqui Carambola Será que ele te encontra aqui, galera Nos bous? Provavelmente nos caixotes A gente localiza algum, tá Deixa eu pegar isso daqui Qual que ele te faz, né, ó Pando Beleza Já tem quatro ali Vamos verificar Eu acredito que vai vir duas ataduras aqui Será? Ó Três feijão Cara, se eles não entregarem essas ataduras pra gente Vai ser muita Deve estar na mochila ali, ó Tá Esses minis eventos aqui que aparecem no mapa, tá, galera É esses que a gente tá Olha aí, ó Outro dedo do comboio, tá Beleza Outro dedo do comboio E uma Glock Desta vez Azul, tá, galera Meia vida, hein Olha isso daí, ó Outra roupa completa Deixa Tira isso daqui Outra roupa completa da militar, tá, galera Eita Legal Legal Não veio Ah Esse tá no último Cadê ele tá Cadê você? Ué, morreu Ixi, ele morre Ai, caramba Nossa, ele morre, galera Ué, ele morreu Cadê ele? Ué Ué, galera Cadê ele, doidera? Entra aqui, tá? Bora achar esse EV, mano Tá ouço, galera Ó E aqui sempre vem É, granadinhas, tá Ah, aqui Apareceu Aê, garoto E esse foi o primeiro que apareceu pra mim, tá Nossa, aqui vai vir um monte de gente pra cima Deixa eu colocar esse negócio aqui, ó Essa glocketeira Cadê a chota? Tá, galera Ah, aí Finalmente um evento, ó Nossos pais ficaram orgulhosos de nós Vamos concretizar a profecia Tá Olha lá Tem um bilhete aqui pra cima, tá, galera Ó, tem um breganet isso aqui Uma bíblia Vamos concretizar a profecia Tem um bilhete aqui pra cima Ou pelo menos era pra ter um bilhete explicando a situação, tá? Caraca, que barato de louco isso aqui, ó Eu vou dar um tiro nele pra ver o que acontece Sai daqui Dá um tiro nele pra ver o que acontece Eita, pega, galera Eita, doido Toma Caraca, mano O cara tá com a força ali, doido Olha aí, galera Nossa, velho Eita, pega, velho O cara tá com a martela O outro tá com a força Mano, esse cara tá com Ó, líder Tá Esse daqui foi um evento bem fraquinho ainda, hein, galera Tem os outros que drop ali Deixa eu dar uma analisada pra cá Não tem nada pra salvar, não Olha esse aqui, ó Esse aqui é lá do evento da comunidade, tá? Olha o bilhete aqui, ó Sei que estão com medo Mas o ritual é um ato de fé inquestionável Nosso Pai Celestial Ele é o nosso pastor E nós somos seu rebanho Como em qualquer culto básico Ele nos mostrará Mostrará quais as almas que irão acender outras centenas Ele tem acertado até o momento E isso continuará, né, galera Ó, é um boot ali, ó Beleza? O boot foi de base, galera Dropou nada Deixa eu verificar o que tem por aqui Será que tem alguma coisa ali? Eita, pega, doido Aí, Marcelo Nossa, o Marcelo adorou esse loot aqui Aí, Marcelo Pra você esse loot, hein Olha aí, ó Ah, não Agora o Marcelo pira, mano Quando ele vê esse loot aqui, galera Era tudo o que ele queria, tá? Beleza? Olha aí Fala, Marcelo O grande mister Olha o mister Galera Olha o que eu achei, mano Uma decoração raríssima, velho Obtendo o pacote do des... Mano Não, tá errado Tá errado, galera Tem alguma coisa de muito errada, cara Mano Eu ganhei um item extremamente raro aqui agora, velho Tá? Mano Vou até botar lá na base Guardar esse aqui, mano Olha isso, cara Na moral Olha isso, velho Tem mais alguma coisa ali? Uai Nossa, velho Na moral, galera Plantas Tá, não vai estar aqui, não Vamos clicar, então, nele, tá, galera Construí-lo Vamos clicar nele Não achei ele, não Coloque no solo Ele tá... Ah, decorações Recompensas da temporada, tá? Ah Será que tem como a gente achar tudo isso aqui, galera? Será? Limite Pagode Tá? Olha o treino de coisa que tem aqui, galera Será que dá pra gente encontrar essas coisas aqui? Eu não ganhei isso, não Ah, eu já tenho Limite Caraca, mano Gostei disso aqui Dá pra ter mais uma Agora onde que eu vou colocar isso daqui, ó Vou colocá-la aqui Tá, galera Sei lá Sei lá Vamos colocar ali outro local aqui Pra não ficar junto com a outra Deixa aqui por enquanto, tá, galera? Eita, nós Tem limite? Chegou no limite, tá? Chegou no limite São duas que pode ter Olha aí, ó Caraca, mano Que da hora, hein? Curtir, hein, galera Curtir, curtir, curtir Sensação do momento isso daí, ó Vou colocar pra cá o desenho dele agora Tá, caraca Aê, vou colocar a massa de serra aqui de novo